No último vídeo que eu fiz de DPO que eu acabei indo sem querer pras deaths que eu morri por um golem Agora eu tô aqui pra fugir dela porque minha run, eu tô meio que no começo da minha run E eu sinceramente não quero, tipo, fazer tudo isso de novo Já que eu tô com umas coisas bem legalzinhas aqui e tal, tipo esse machado aqui, ó E tô com umas skills legal e tal, que eu achei bem louco E com item também, enfim A deaths é um lugar muito hostil, tá ligado? A deaths basicamente é um inferno do Deep Walking Onde você fica, quando você morre duas vezes, você vem pra cá e tem a opção, você morre aqui e reencarna Ou você foge e eu quero fugir, eu não quero reencarnar, não Tem muito bicho estranho, tipo aquilo ali, aquilo ali é um caranguejo Deus, calma, não, 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 isso daqui eu morro, isso daqui eu morro, eu vou quitar, calma Eu quitei porque o foco do vídeo vai ser fugir da deaths e não tentar me suicidar por primeiro bicho que eu ver Tipo, ah, essas águas-vivas aqui é safe de matar, tá ligado? Quer ver? Nossa, deu uma travada, calma, tá travando, tá travando Aí Nossa, o internet lagando e o jogo ao mesmo tempo Tá, tá bom Não só rolo muito o bicho aqui da deaths, tipo aquele caranguejo ali que tinha aparecido Mas essas águas-vivas aqui é bem tranquilo Quer ver, ó Eu só acho que dá um ataque forte nela, ela já morre Deu um M1 nela, ela foi de base Tem do bicho que aparecer aqui, se aparecer um charco Se aparecer água-viva grandona e roxa lá, é o solo Mas, tipo, lá é um fist também, é o solo Mas o foco vai ser fugir e eu não quero tentar me arriscar a morrer algum bicho Pra algum bicho no caso Tem alguma coisa ali em cima Acho que era alguém, sei lá, deixa eu ver A gente tem que achar primeiro esses portão aqui, né Esses muros, e eu já achei, na pura cagada E eu vou tentar fugir do modo convencional primeiro Se não der certo, eu vou tentar de outro jeito Tem mais água-viva ali embaixo Tem um baú ali, não, calma, eu vou dar uma averiguada Vou averiguar esse baú aqui Nossa, Demon Mask Tem umas coisas interessantes aqui Calma, deixa eu dar uma escondida aqui pra dar uma olhada A vida deve ser meio complicada Então Tem bicho pra lá, ó Então só bora vazar aqui Vou ficar atento com som também Porque pode aparecer o charco Que ele faz muito barulho quando ele aparece Eu não tô com som no jogo Então se aparecer eu só vou saber se apareceu mesmo Aqui é meio que um submundo aquático, eu diria Quer dizer, é um submundo aquático Chegamos aqui Agora a gente vai entrar Tem um Lionfish bem ali, ó Aquilo é um Lionfish Eu vim pra esquerda Eu vou querer ir pro lado do Lionfish Porque é pra lá que eu tenho que ir Mas qualquer coisa eu tento lutar contra ele Eu acho que é o Solon Lionfish tranquilo Pô, calma Vamos vir aqui Eu primeiro quero ver de longe Se o portão tá aberto Alguma coisa ali embaixo, velho Sei lá, ou foi aquelas bolinhas de água que eu vejo Tô coisindo subir aqui, velho Calma, eu vou subir aqui então É que é mais seixa Pô, cacete A gente pode tentar escalar assim A gente vai olhar pra essas paredes Ó, tem alguém ali, ó Parece... é um player, né? Espero que ele não venha pra cá Porque geralmente o pessoal que fica na leve é bem forte Mas enfim, eu posso tentar escalar esses muros E correr até lá e entrar lá dentro Ou eu simplesmente posso ver se o portão tá aberto E eu vou tentar ver se o portão tá aberto E eu vou descer aqui, pá Vamos vir aqui Eu espero que aquele Lionfish não esteja mais lá Cadê ele? Na verdade eu acho que eu tô indo em uma direção dele, né? Esse pá ele já... já até me viu, né? Eu acho Quer ver? Deixa eu subir aqui pra ver se ele tá aqui perto Ah, pelo visto não É, e o portão da Deaths tá fechado Então a gente não consegue fugir Enfim, eu nunca venho por esse lado aqui Que é o lado de trás, né? Eu nunca venho por aqui Eu sempre vou pelo portão da frente Então eu não sei se tá fechado Eu vou tentar ir pelo portão da frente Vou ter que dar a volta E o ruim de dar a volta é que vai ter anjo Que eu vou ter que tomar cuidado com os anjos agora Eu já tenho que começar a tomar cuidado já, ó Que é aqueles bichos ali, ó Aqueles bichos ali, ó, eles... Eles vão ficar me dedando Se eles me verem Ih, tem... tem... É, não vou por aqui Eu vou dar a volta Pelo outro lado Aquele lado ali tava... tava zoado pra mim Então tá, vamos dar a volta por aqui, ó Aqui é mais complicado ainda Porque aqui é muito aberto, ó Esses caras aqui não me atacam não? Então tá, eu sei Ó, tem ali, ó, calma Calma aí, vamos esconder aqui Vamos Caralho, fodeu Vaza, 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 vaza Esse cara ataca os bichos que vêm? Sei lá Nossa, água-viva pulando Meu Deus Como é que eu vou passar ali com aquelas água-viva, tá ligado? Oxi, o que tá acontecendo ali? Meu Deus Ele não me viu não, né? Olha que bicho Mano, tem outro aqui Mano, é, eu vou quitar Calma, não dá, não dá Esse serve não dá Eu não sei onde eu tô, na verdade Ah, não, sei sim Então tá, vamos dar a volta Inclusive, deixa eu ver se o portão tá aberto, né? Eu não sei como é que eu vou ver se o portão tá aberto ou não Meu Deus Que porra é essa? Deixa eu correr um pouco aqui Meu Deus, esse bicho dá muito dano, véi Calma, calma, calma Nossa, ele fez ovo Um charco Eu vou de base Não, calma, 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 calma Mano Que que é isso? Do nada Um mini charco Mano, calma, calma Eu espero que eu não morra Se o charco não subir aqui Cara, que que é isso daqui no clã da minha tela? Merda Agora eu tô com uma cara de bobão Minha primeira tentativa de fugir na Deaths em vídeo Deu fire lead Enfim, bora vazar daqui Eu não fui o suficiente pra tancar aqueles bichos Uma vez que eu for Eu garanto que eu vou fugir da Deaths Aqui, ó o meu mini charco Ó o meu mini charco falando já Tô aqui, ó Zayne Tô esperando Zayne, como é que funciona aquela passiva que eu peguei de dar Glide em algum canto Eu tenho que dar um glide e um pulo Ou eu tenho que só, tipo Não é glide É aquela deslizadinha Segura É aquele bagulho de dar um pulão? É, é só dar control em algum canto? Não, cara Eu já tinha te explicado Qualquer beirada que você for usar o control e pular Você vai dar um pulão Então, mas eu não tô funcionando E eu tô numa beirada grande É, mas tem que ser literalmente na beirada, tá ligado? Tem que ser bem na beiradinha mesmo, calma aí Eu tinha conseguido ali, na pura cagada Eu já vou ver se o portão tá aberto, tá? Ih, não, não tá aberto Eu tinha pegado uma arma mó pica aqui, cadê? Eu preciso de quanto? Eu sei, é de 39 e 40, mas eu tô falando que é de 38 a 40 35 de heavy Tá 35 de heavy, vamo lá, vamo lá Só mais dois, só mais dois Eu quero usar essa arma, por favor, jogo, por favor, jogo Só mais um Por causa que eu e o Zony é Conor Exato Só que a minha, eu tô parecendo um Palerma Real, você tá muito feio Não, quer ver, ó Deixa eu até mostrar no vídeo aqui Eu vou até mostrar no vídeo Zony, eu vou mostrar no vídeo, quer ver Captura de tela Não, aqui, ó Captura de tela, pá Aqui Ó, esse daqui é o Zony com o rostinho de charco Mó bobão Só que a gente tem as orelhinhas Aí o Nioi Um bicho andando de quatro patas que eu devo me preocupar É o... É tipo um lacoste Aquela água viva roxa, calma Eu vou tentar dar a volta, usar... Puta que... Um charco Corrompido Ai, que legal Ai, que legal O jogo me ama, né Eu voltei pra dar F-Level 1 Carlos? Não, Lívio Oi Bora Bora Sim, bora Peraí Vamos pelo portão da frente, né Que eu acho que é melhor Percebi Grava aí de novo Tá, bora Bora, bora Que isso? Foi o torcidão que eu dei É, você guspiu na minha cara Eu perdi uma mini char com a... É, óbvio Tu morreu Ah, mas relaxa Eu... É só eu... Eu vou apanhar a gente É literal O Zayn O Zayn Então, mas é o PC dele que ele... Eu não, relaxa Eu tô level 1 Talvez não venha bicho nenhum É, pra você não vai vir Pra mim vai Eu posso te ajudar Zayn Então Quando você puder Quita Pô Pena preta caindo do céu Não, não Tá tudo bem Não, não Tá de boa Por enquanto tá tudo bem É só a gente não achar ela Aqui tá bem longe Tá bem ali no horizonte Ó as penas Tenho medo de estar andando na Defts Porque tudo Que eu penso Que eu vejo de longe Eu acho que é um charco, cara Tipo uma plantinha Assim Eu acho Tenho medo de um charco na Defts Pô Tenho Quase tudo é corrompido Não sei se tu já viu o Squibble Mas o Squibble é um demônio Eu morri pro Squibble Eu morri pro Squibble Ah, então tu sabe Eu morri pro Squibble Junto com um charco corrompido Tinha spawn de Enforcer Aleatório no mapa Daí Nossa, nem fui vendo que se fizeram eles Ainda tem Só que só no Hell Mode Eu não sei se tem no modo Ah, é Só no Hell Mode Só que no Hell Mode Como assim Hell Mode? Hell Mode é quando a Defts Vira literalmente o Enferno Vermelho Mas isso acontece É tipo Como? Quando que isso acontece? É o seguinte Toda vez que alguém Vai lá no sino do Inferno E ativa ele A Defts Vira literalmente o Inferno Aí começa o Hell Mode Mas como é que ativa Esse sino? Decaixar o sino É só isso Mas ele tem um spawn Randola Não, ele não é spawn Ele fica no local É que assim Tu vai atrás do sino Pra tu abrir o portão da Defts Zoeira Não, perdão Perdão Zoyne Pena preta Na porta Do portão Anjos Fiquei preto Na porta Do portão Tem uns anjos Correndo atrás de mim Calma Eu parei um segundo Pra ver a gravação Pra ver se tava gravando O Zoyne sumiu Da minha tela Calma, eu acho que eu É Calma, calma Nossa, é um pulinho Então Pra mim não é um pulinho Calma Vai, vai Pula Sobe Não, sobe Vai Aê, foi É isso, bora Agora segue Nossa, olha o bicho Olhando pra nossa cara O que a gente faz agora, Zoyne? Cai Nossa Daninho, né? É, pra mim Deu muito pouco dano Ê, tamo fugindo Cê puxa a alavanca Que eu vou usar a Ryzen Fugindo da Defts Level 1 Família, é isso Quem vai falar com nós Agora, basicamente? Jesus 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 De like Eu vi o meu O charquinho Anão Ele me comentou Que deveria adicionar O O Fred De fazer Aqui É Ele também já me falou isso Eu quero pegar O meu mini charco De novo Bom, como eu tô level 1 Não vai aparecer literalmente Nada pra mim Eu só vou fugir E pro Zoyne Apareceu um charco Olha que bacana Vamos ajudar o Zoyne Do games Não Pega o mini charco Hehehe Qual é? Não vale bicuda Qual é, charco? Tem bicuda, hein? Lagou Lagou Não, mas lagou muito Calma aí Upou de nível Pronto Calma, ele deu a bica Upou de nível, Zoyne? GG, GG Vou tentar dar um soco forte nele Eu cacete Se ele tá no... Calma Ah, você já tá no portão, né? A gente já tá Não Zoyne, eu tô com muita pouca vida Vai nele logo, Zoyne Aí Matou Boa, boa, boa Fugindo a death do avião Com um charco Matando a gente Olha a minha carinha Olha a nossa carinha, Zoyne Os caras fugindo a death como? Chame esse bagulho Champions regalha Champions regalha é bom Swing Eu não pego o Champions regalha Pelo não sei o que é Oh, baby, right now Baby, right now É isso Fugimos, Zoyne Conexão com a death Fugimos, Zoyne